Aprender um novo idioma é como estar em um lugar desconhecido, onde cada passo se torna uma descoberta. Quando esse aprendizado acontece de forma multidimensional e dinâmica, atrelado a outros conhecimentos, o caminho se torna ainda mais interessante. É por isso que nós, do Systemic Bilingual, vamos além do ensino de um novo idioma. Nós educamos em inglês. Diferentemente das aulas tradicionais e engessadas de inglês, onde a hierarquia da língua, a gramática e os materiais didáticos importados nem sempre proporcionam a fluência e o conhecimento que os estudantes precisam, nossa metodologia é exclusiva e baseada nos mais importantes e recentes estudos de neurociência, psicologia e pedagogia. Assim, proporcionamos a aquisição natural do inglês por meio de aulas interativas, dinâmicas e engajadoras, onde o estudante é o protagonista de seu próprio desenvolvimento. O foco das aulas vai muito além de aprender um idioma ou explorar conteúdos. A partir de verdadeiras experiências, desenvolvemos comunicação, empatia, criatividade, liderança e muitas outras competências emocionais, viabilizando uma experiência de Deep Learning. As aulas são sempre acompanhadas por elementos surpresa e questionamentos que estimulam a curiosidade, o interesse e a motivação dos estudantes. Ao final do ano letivo, eles sentem que todo o processo de aprendizagem foi criado e montado por eles mesmos. Além disso, oferecemos materiais didáticos disruptivos e exclusivos, bem como plataformas digitais inovadoras para proporcionar um aprendizado integral. Cuidamos de cada detalhe para entregar uma educação bilíngue de excelência, com segurança e garantia de resultados. Assim, nossos estudantes obtêm resultados acima da média mundial nos mais diversos exames internacionais de proficiência. É com orgulho que há mais de 20 anos educamos em inglês. Systemic Bilingual We Educate in English